Os cinemas maranhenses vão receber o filme mais aguardado do cinema brasileiro. A procura de um mistério, o filme, baseado em um dos livros mais polêmicos da Bíblia Sagrada, O Apocalipse e as Sete Trompetas. Você talvez nem tenha tomado conhecimento disso, mas nas últimas semanas, astrônomos do mundo todo andaram de olhos bem abertos, acompanhando o movimento de asteroides que se aproximaram da Terra. Na direção geral do ator e diretor Nixon Marley. Foi andando pelas ruas de São Luís que o sonhador jovem cineasta Nixon Marley teve uma ideia. Ele estava lendo a Bíblia e Apocalipse chamou a sua atenção. O enigma das Sete Trompetas. O filme que deve retratar o dia a dia de São Luís sem perder o foco na religiosidade, enfatizando a mensagem que mais do que nunca é preciso pôr em prática os ensinamentos de Cristo, o diretor nos conta que as inscrições ainda estão abertas. As inscrições abertas de catorze a trinta anos de idade. Fone nove oitenta e sete vinte e três catorze meia sete. Apoios TV Guará, TV Mirante, Ansine, Semar, Centro de Presidência Social da Juventude, Rádio Mais FM, TV Cidade, TV Difusora, Rádio Mundo FM, apresentadora Paulinha Lobão e equipe NKS. Patrocínio, Governo do Maranhão, Prefeitura de São Luís, Shopping da Ilha, Pátio Norte Shopping e equipe Nixon Marley. A procura de um estéreo. Uma mistura de sangue com fogo, A terça parte desse mundo queimará, Eu quero estar distante, Eu quero estar no céu, Quando o anjo a primeira trombeta tocar, Um grande meteoro vai cair no mar, Pela segunda vez que a trombeta soar, Levando a terça parte à destruição, Não quero estar presente nessa ocasião, Na terceira vez que a trombeta tocar, Uma grande estrela do céu cairá, Destruindo as fontes das águas, Envenenados muitos homens morrerão, Na quarta vez o sol perderá a luz, A lua não terá aquele brilho que seduz, O dia vai ser noite, A noite vai ser dia, Eu quero estar na glória junto de Jesus. Breve virá, Breve virá, Breve virá, O meu Jesus voltará, Eu quero estar além de tudo, Eu não perdi o sonho se mudou, Eu vou guardar a minha fé, É pra não perder minha coroa, Preciso andar em solidade, Pra ver a face do meu noivo, E adorar na excelência, O Todo-Poderoso. E quando pela quinta vez a trombeta tocar, A porta do inferno então se abrirá, O mal será liberto para atormentar, Aqueles que não foram fiel a Jeová, Os homens vão querer a morte se entregar, E certamente deles ela fugirá, Desesperadamente vão gritar perdão, Durante cinco meses assim ficarão, E quando pela sexta vez a trombeta tocar, Duzentos milhões de anjos do inferno virão, São eles cavaleiros da destruição, Matando a terça parte da população, E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta, Haverá no céu grandes vozes que dirão, Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, E de nosso Jesus Cristo, E ele reinará para todos sempre, E os vinte e quatro anciões que estão sentados em seu trono, Prostrarão-se sobre o seu rosto, E o adorarão em espírito e em verdade, Oh aleluia! Eu quero estar aqui quando as trombetas tocarem, Eu quero estar aqui, eu quero estar com Jeová, Eu vou me preparar, eu vou me preparar, Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar, Eu quero estar além de tudo, Eu não perdi os conhecidos, Eu vou guardar a minha fé, Pra não perder minha coroa, Preciso andar em santidade, Pra ver a face do meu mundo, E adorar na excelência, O todo poderoso...